Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sentir saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sentir saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Chama no zap papai É o 07499-02BA429 Facebook Fernando Alves Rodrigues Leve esse show pra sua cidade Fernando dos Teclados Beleza, beleza, vem chegando assim ó Fernando dos Teclados é sucesso, é moral Era morador do sertão, marca de calo na mão lá no interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grande Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se entender, aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou E o contato para show é o 9972-6429 Era morador do sertão, marca de calo na mão lá no interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se entender, aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Vem, vem, vem que é sucesso, é moral E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, nó tem no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer O teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo De quatro, eu jogo rabo E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo Marca pra nós especial pra ir e ser região Todos povoado e vizinho que curte o Fernando dos Teclados É show papai! Tenta, até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecer isso É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu e você a solidão Mas eu tô desporto a tudo, atravessa até o mundo Garro na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê E vai um alojão especial pra toda a galera de Luiz Eduardo Magalhães Aquele abraço! Tenta, até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecer isso É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu e você a solidão Mas eu tô desporto a tudo, atravessa até o mundo Garro na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Essa dança é boa Vamos balançar Todo mundo bailando, mexendo sem parar Jogas nos grupos, todos vão gostar Galera no clima, vamos compartilhar E as novinhas não querem mais parar Dançando gostoso é pra rebolar Dança a loirinha, dança a moreninha Dança a mulatinha e também a ruivinha Dança a loirinha, dança a moreninha Dança a mulatinha e também a ruivinha E dança, 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 dança sem parar Essa dança é gostosa, não pode parar Olha que dança, dança, dança Dança sem parar Essa dança é sucesso, vamos compartilhar Olha que dança, dança, dança Dança sem parar Essa dança é gostosa, não pode parar Olha que dança, dança, dança Dança sem parar Essa dança é sucesso, vamos compartilhar Essa dança é boa, vamos balançar Todo mundo bailando, mexendo sem parar Joga nos grupos, todos vão gostar Galera no clima, vamos compartilhar E as novinha, não quer mais parar Dançando gostoso, é pra rebolar Dança a loirinha, dança a moreninha Dança a mulatinha e também a ruivinha Dança a loirinha, dança a moreninha Dança a mulatinha e também a ruivinha Olha aqui, dança, 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 dança sem parar Essa dança é gostosa, não pode parar Olha aqui, dança, 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 dança sem parar Essa dança é sucesso, vamos compartilhar Olha que dança, 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 dança sem parar Se a dança é gostosa, não pode parar Olha que dança, 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 dança sem parar Se a dança é gostosa, vamos compartilhar E o telefone pra contato é o 9972-6429 Podia ser simples, menos complicado Podia ser eterno, ficar ao seu lado Cada minuto, curto estar contigo É nosso segredo, romance proibido Queria ter te conhecido antes Do seu namorado, do seu namorado Queria ter te conhecido antes Mudar o seu passado, seu jeito abusado É um lance perigoso, gosta muito de você Estou correndo risco, mas não quero te perder Estou te amando, mas ninguém pode saber Estou gostando muito, muito, muito de você É um lance perigoso, gosta muito de você Estou correndo risco, mas não quero te perder Estou te amando, mas ninguém pode saber Estou gostando muito, muito, muito de você Podia ser simples, menos complicado Podia ser eterno, ficar ao seu lado Cada minuto, cada minuto Cada minuto, curto estar contigo É nosso segredo, romance proibido Queria ter te conhecido antes Do seu namorado, do seu namorado Queria ter te conhecido antes Mudar o seu passado, seu jeito abusado É um lance perigoso, gosta muito de você Estou correndo risco, mas ninguém pode saber Estou correndo risco, mas ninguém pode saber Estou gostando muito, muito, muito de você É um lance perigoso, gosta muito de você Estou correndo risco, mas não quero te perder Estou te amando, mas ninguém pode saber Estou gostando muito, muito, muito de você Beleza, Fernandes Teclado, mais um sucesso ao vivo E essa aqui vai especialmente Pra meus primos, Fábio e Fabião Eu sou mineiro e adoro meninas Quanta saudade eu tenho do meu lugar Se falo manso é o meu jeitinho E comer quietinho é o meu natural Feijão tropeiro é o meu prato preferido E uma cachaça boa eu não abro mão Moro em São Paulo, mas eu não esqueço Pois o meu norte de Minas mora no meu coração E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando Ainda me lembro da minha mãezinha Quando era de manhãzinha Ela vinha me acordar Com o café feito no fogão na lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ainda me lembro das festas de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Ver montarias em touros e cavalo Quanta saudade eu tenho do meu lugar E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando E o telefone pra contato é 074-9972-6429 E vai na lozão especial também pra meu amigo Seu Luiz lá em Minas Gerais Eu sou mineiro e adoro minas Quanta saudade eu tenho do meu lugar Falo manso é o meu jeitinho E comer quietinho é o meu natural Feijão tropeiro é o meu prato preferido E uma cachaça boa eu não abro mão Mora em São Paulo mas eu não esqueço Pois o meu norte de Minas mora no meu coração E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando Ainda me lembro da minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com o café feito no fogo ou na lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ainda me lembro das festas que roubei Todo mundo ia correndo pra lá Ver montarias e touros e cavalos Quanta saudade eu tenho do meu lugar E foi, ainda me lembro da minha mãe aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando E foi, ainda me lembro da minha mãe aboiando E foi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando E vai um abraço especial pra toda a galera de Minas Gerais aí Que vai empanhar café todo ano, né? Desde junho Abraço no coração de vocês Cadê você? Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Quando eu tô sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu oculto Fico no seu alvo Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só some Me aparece por favor Me dê um sinal O MSN O MSN A gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Quando está sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Só penso em você Entro no seu oculto Fico no seu alto Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só some Me aparece por favor Me dê um sinal No MSN No MSN A gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Que some, não some Cadê você? 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 Nome Alô, um especial pra meus amigos da banda Chameco Boys Alô, meu parceiro, ropere seus teclados, tamo junto Segura, menino Alô, alô, I love you baby Alô, alô, I love you baby Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Esse risco a faca parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Esse forroz não parece você e eu As luzes tão piscando e a bota tá tocando Na minha frente, azar e se beijando As luzes tão piscando e a bota tá tocando Na minha frente, azar e se beijando Se você não estivesse aqui e não tinha papo Eu fazia uma chamada de vídeo, vem pra cá pro meu churrasco Alô, 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 I love you baby É mais um sucesso, Fernando dos Tecados, ao vivo Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Esse risco a faca parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Esse pozão parece você e eu As luzes tão piscando e a bota tá tocando Na minha frente, asais se beijando As luzes tão piscando e a bota tá tocando Na minha frente, asais se beijando Se você não estivesse aqui e não tinha papo Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Se você não estivesse aqui e não tinha papo Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô, I love you baby Alô, alô, I love you baby Alô, alô, I love you baby E um alô especial pra nosso produtor musical É o Jardim Recordes Seu sucesso começa aqui Chama, menino É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade E na guitarra meu parceiro Adriano Chama papai Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Música 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 No início foi assim Terminou tá terminado Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem terminou foi eu Quem foi largado não espera Eu seguir a minha vida Ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que a outra boca dava Eu morria de raiva Mas ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Mas tem que me aceitar de volta Música Música E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que a outra boca dava Eu morria de raiva Mas ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta